Tchau, galera! Aqui é o Cris e tu tá em Marta. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Verbo do Dia, né? Sim, hoje já é a aula número 34. 34 do Verbo do Dia, né? Já tem muitas aulas aí anteriores no canal, mas caso você esteja chegando aqui no canal, no Brasilaca, através dessa aula, né? Essa é a primeira aula que você vê, vamos explicar um pouquinho o que é o Verbo do Dia e como que funciona, né? O Verbo do Dia é uma série aqui no nosso canal que a gente cria junto com vocês. E como isso acontece todo dia de segunda a sexta-feira às 8 horas da manhã do Brasil, a gente faz uma live no nosso Instagram e durante essa live vocês escolhem um verbo que depois se torna o Verbo do Dia e cinco frases para estudar esse verbo. Exatamente. A gente acredita muito que fica muito mais prático e muito mais eficiente você estudar através de frases que você vai aprendendo ali suas estruturas completas da língua, não simplesmente palavra solta. Então, por isso que aqui no Verbo do Dia a gente traz isso. Então, você escolhe o verbo, ainda depois você pode escolher também as frases e a gente utiliza tudo aqui. Então, para acompanhar é só estar lá no Instagram, 8 horas da manhã, horário de Brasília, no Brasil. Dependendo, por exemplo, agora. Se você estiver agora nesse período em Portugal, às 11, se estiver na Polônia, é o meio-dia que a gente faz. A gente fala depende porque altera o horário de verão, o horário de inverno e muda e não sei o que. Então, e tem fuso horário, dependendo do país que estiver. Vamos alterar o horário do Brasil. É, a gente mantém 8 horas da manhã do Brasil, porque daí assim fica padronizado, né? Então, é isso aí. Agora, vamos para a aula, então, né? Vamos. Deixa eu puxar aqui. Vamos para a câmera 2. Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, beleza. Aqui é o verbo do dia de hoje, é o verbo ler. Quem que mandou o verbo, lembra? A Roseli. Exatamente. A Roseli. Muito obrigada, Roseli. Muito obrigada, Roseli. Esse é verbo. Show de bola. Então, vamos ver lá. Como que é ler em polonês? Tietat. Tietat. Então, temos aqui. Tietat. Show de bola. Lembrando, pessoal, tudo que a gente está escrevendo aqui, você só precisa copiar isso aqui e colar no seu ancle lá depois. Tudo que estiver aqui, no YouTube e no Facebook a gente coloca, né? Sim, na descrição. Tudo isso que vocês vão ver durante a aula. Tudo durante a aula. Tudo que vai estar escrito está na descrição do YouTube ou do Facebook. Então, é só procurar a aulinha lá. Sim. E detalhe, a gente vai utilizar depois aqui um aplicativo também, que ele se chama Anc. É esse aplicativo aqui, ó. Sim. E daí, para você baixar, instalar, utilizar esse ancle, se tiver alguma dúvida, é só falar com a gente ali, que a gente explica também. É só mandar uma mensagem para a gente. Então, beleza. Verbo do dia, ler. Vamos lá, então, para a nossa primeira frase em polonês. Vamos. Vamos, espera aí um pouquinho aqui. Já temos a primeira frase aqui, ó. Ler é muito bom. Sim. E a gente fala Olha, aqui temos Porque assim, no geral, a gente faz uma forma de verbo que vira tipo um substantivo. Tipo, a leitura é muito boa. A leitura é muito boa, sim. Fica um pouco estranho fazer diretamente do verbo esta frase. Por isso a gente mudou. Mas é só lembrar isso. E acho que já olhando É, titânia é como se fosse leitura, né? Tipo assim, você fala Leitura é muito boa, tipo, muito boa. Aham, titânia no geral é leitura, sim. Então, titânia significa ler ou leitura. Est significa é, bardzo, muito e dobre, bom. Por isso que é importante, né? A gente vê sempre a aplicação na frase. Porque, por exemplo, Se você aprende aqui que ler é tsetat E daí você quer falar essa frase em polonês Em polonês não faz muito sentido você falar Tsetat jest bardzo dobre. O que faz mais sentido você é utilizar o verbo substantivado, né? Utilizar tsetania, que significa leitura, entendeu? Então, isso que faz mais sentido em polonês. Em polonês. Exatamente. Porque é assim, é estrutura da língua e eles utilizam assim. Sim, fica assim melhor. Então, por isso que é importante aprender sempre Pelo menos com uma frase, nem que seja uma frase bem simples Yes, bardzo, ou dobro. Essa frase, essa estrutura, né? Tipo, é muito bom. A gente já viu todas as palavras dela durante o verbo do dia O yes, o bardzo, o dobro. Então, é uma coisa muito simples. Só que você já aplicando aqui, né? O tsetat. Ele já fica diferente. Então, por isso que é importante saber através de estrutura. Então, beleza. Vamos colocar essa primeira frase aqui no Anki. Sim. O Anki vai ajudar a gente a memorizar essas frases. Exatamente. Eu acho que a gente não tinha comentado isso. Que o que o Anki faz é ajudar na memorização. Exatamente. O Anki... Porque aqui na aula a gente aprende, né? O que significa cada parte. Porém, pra memorizar isso aqui depois é pelo Anki. O Anki vai ajudar a gente a ter essa memorização. Que nem você falou hoje na live. Recordação. Como que era? É decoração. É decoração das frases. Ah, porque é pra decorar, né? Então, decoração. Olha lá. Ah, ele tá demorando um pouquinho. Acho que é por causa da internet. Três, dois... Eu vou colocar aqui, ó. Entre parênteses eu vou colocar leitura. Só pra lembrar, pra não confundir. Aqui, ó. Cytanie jest bardzo dobre. Sim, ó. Cytanie jest bardzo dobre. Leitura aqui. Beleza. Adicionado. Vamos agora pra segunda frase. Segunda frase. Eu já estou lendo em polonês. Já, już, czytam po polsku. Já significa eu, już, já, czytam, estou lendo, e po polsku em polonês. Basicamente, já a gente já viu, już, acho que também já viu, po polsku também. Cytam é tipo eu leio ou estou lendo em polonês. Então, bem simples essa frase aqui. Por isso que é interessante, depois de um tempo você vai ver que muitas coisas vão se repetindo, estruturas. E daí a gente vai chegar num ponto assim que, pelo menos o básico do dia a dia, a gente já vai ter aprendido. Então, pra falar isso aqui depois vai ser mais tranquilo. No geral seria, por exemplo, esta frase em polonês, seria melhor colocar, por exemplo, eu já estou lendo livros em polonês, alguma coisa assim. Mas isso você já pode depois aplicar, dependendo do que você lê, né? Se são livros, jornais. Uma revista, alguma coisa. Então, vai lá, Mar. Já já ouço, já ouço, já ouço, po polsku. Agora foi rápido. É sempre assim. É sempre assim. Então, vai lá. Já ouço, já ouço, po polsku. Show de bola. Então, temos aqui mais uma frase. Bem tranquila essa também. Vamos para a nossa terceira frase. Temos que ler muito para aprender. Musimos dużo czytać, żeby się nauczyć. Então, vamos lá. Musimy temos que... Ah, é verdade. Desculpa. Sim, é pronto. Musimy temos que... Dusa. Mus... Isso que é bacana. Depois de um tempo fazendo o verbo do dia, lógico, tem que fazer as aulas sequenciais. Vai ter muita palavra que vai se repetir, que a gente já viu, que daí é mais tranquilo. E vai ter uma palavrinha ou outra só que vai ser nova. Sim, é verdade. E aqui também. Outra frase que em polonês na verdade ficaria melhor é colocar. Temos que ler muito para aprender, por exemplo, polonês. Para aprender polonês, para aprender essa matéria, para aprender qualquer coisa. Sim, mas também pode colocar depois qualquer coisa que você precisa. Então, esta frase é muito boa para deixar assim e depois você coloca o que você precisa. Musímy dużo czytać, żeby się nauczyć. Musímy dużo czytać, żeby się nauczyć. Beleza, mais uma frase acionada aí. E vamos que vamos, hein? Tem muita palavra que a gente já viu. Ó, outra vez aqui, ó. Musia się... Nauczyć. Nauczyć. A gente já viu exatamente isso. Preciso aprender. Aí a ler agora vai ser o czytać po polsco. A gente já viu também. Então, tipo assim, praticamente tudo. É, o czytać a gente viu agora hoje. Então, tá bem tranquilo. Então, vamos lá. Musia się nauczyć czytać po polsco. Mais uma vez vou falar, né? Musia się nauczyć. Aprender. Czytać. A ler. E po polsco. Em polonês. Ah, detalhe. Essa frase aqui era uma frase... Maior. A gente já vai ver outra parte. Porque aqui, ó. Porque aqui era um olhar na polonês. Então, era preciso aprender a ler em polonês. Porque quero morar na polonês. Essa era a frase completa. A gente só dividiu em duas partes ali. Pra não ficar uma coisa gigantesca. Duma sua vez. Então... Sim. Musia się nauczyć czytać po polsku. Musia się nauczyć czytać po polsku. Musia się nauczyć czytać po polsku. Vamos adicionar. E agora vamos para segunda parte dessa frase aqui. Por que quero morar na Polônia? Boca mieszka w Polsce. Aqui temos bo, que significa por quê. Porque a gente pode falar de várias formas diferentes em polonês e tal. Tipo, se você ver outra palavra que também significa por quê... Dlaczego. Sim, dlatego że, poniewa, skdż. Tipo, tem muitas. Mas esse bo é mais usado para explicação. Você sabe por que você vai fazer isso? Por que... Não é? Não dá para você perguntar com o bo. Ah, não dá. Para perguntar, não. Ele é para a resposta, né? É igual esse por quê aqui. Esse por quê junto aqui... Quando o porquê é separado, é numa pergunta. Quando o porquê é junto, é numa resposta. Então, o bo é o porquê numa resposta. Sim, sim, sim. Em polonês, sempre a pergunta tem uma forma diferente ainda do que qualquer das respostas. Tem uma é parecida, mas também é um pouco diferente. Então, esse bo aqui é o porquê, mas é na resposta, né? Não só a resposta, mas uma explicação, né? Por que você quer aprender a ler em polonês? Porque eu quero morar na Polônia. Tipo, é uma explicação. Sim, esse bo é um pouco informal. Tipo, não é bom falar, por exemplo, para seu chefe isso. Não é. Mas, assim, do dia a dia a gente usa bastante isso porque é muito fácil e rápido, né? Então, vai lá. Ah, peraí, vai. Vamos, então, parte por parte. Boa, por quê? Porque eu quero morar na Polônia. Esse, acho que a única palavra que a gente não tinha visto aqui ainda era o miaskat. Miaskat. Aham, que é morar. Esse a gente acho que não tinha visto ainda. Na Polônia já, quero. E acho que até o bo já deveria ter visto. Eu acho que, assim, esse bo, por exemplo, quando alguma pessoa te pergunta, ah, por quê? Porque sim. Porque, assim, daí a gente fala botak. A gente não fala nenhum dos outros. A gente fala botak. Ou por que não? Por que não? Bonie. É assim que a gente responde. Bem simples, curto e grosso. Boca mieszkać w Polsce. Boca mieszkać w Polsce. Por que quero morar na Polônia. Então, por que você quer aprender a ler em polonês? Por que quero morar na Polônia. Show de bola. Mais uma frase adicionada. Vamos para cinco. Cinco. Ah, e detalhe. Essa também a gente dividiu em duas partes. E a sexta também a gente dividiu em duas partes. Então, tem mais, na verdade, seis frases. Agora, pra ver. Então, vamos lá. Eu não sou muito fã de ler. Mas minha prima ama. Então, essa aqui é a quinta frase. Eu não sou fã com citânia. Já significa eu. Não, significa não. Estou. Fã com significa fã, na verdade. Mas é a versão feminina de falar. Ah, tá. Porque foi a doida que falou. Isso fosse masculina. Seria fã nem. Fã nem. Sério? Nossa. No geral, é fã ou fãca. Mas quando você fala eu sou ou não sou, é fã com ou fã nem. Ah, ok. Já vamos colocar, então, a versão em... Versão masculina também. É fã nem. Fã nem. Fã nem. Então, aqui ó, a gente sempre faz assim. Antes da barra, né? É o fã na versão feminina. Fã com. Fã com. Fã com. E depois da barra, é fã na versão masculina. Sim. Só que lembra que é tipo, isso vai junto. Tudo junto. Porque quando é só fã, seria fã ou fã. Seria um pouco diferente. Tietânia significa díngler. E olha, aqui também temos de leitura. É, na verdade, de leitura, né? Tipo, em polonês. Sim. Então, tem essa aqui. Detalhe. O muito, você tinha esse cara que não usa, né? Nesse caso. É, não. Fica um pouco estranho. Tipo, yes, tem bars ou fã. Tipo, não faz muito sentido. Então, o muito no polonês não utiliza nessa estrutura aqui. Sim. E daí, Tietânia, mais uma vez, apareceu aqui como de leitura, não de ler, né? Tipo, verbo. Apareceu como substantivo leitura. Sim. Exatamente. Então, beleza. Vou adicionar isso aqui no tanque. Eu não sou fan-com fan-em de ler. Eu não sou fan-com fan-em de ler. Então, eu acho que é uma grande fan-e. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim, eu não sou fan-com fan-em de ler. Aham. Eu não sou fan-com fan-em de ler. Colocar mais uma vez leitura aqui dentro dos parentes, né, como... Sim, e aqui mudou, não é czytania, é czytania por causa da declinação em falonês. É de leitura mesmo? Sim. E aí um pouquinho a gente já coloca. Eu não sou fãn, 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 czytania. Pronto? Sim. Mas no geral, quando você fala díler, eu acho que... Porque sempre fica czytania, tipo, nunca tem aquela forma de verbo, sabe? Sim. Top! Então vamos pra próxima parte da frase. Mas minha prima... Ale a gente já viu, moia eu acho também, cozinca com certeza, uvielbia também. Então a gente já viu tudo aqui. Sim, mas vamos passar para as pessoas. Ale significa mas, moia, minha, cozinca, prima. O uvielbia, na verdade, significa adora. Exatamente. Mas é isso mais que a gente usa para falar sobre algumas ações. Tipo, eu adoro fazer algumas coisas. Não, eu amo fazer, fica um pouco estranho. Dá pra falar, mas é mais natural falar com um verbo adorar. Até em nenhum dos verbos de ontem, a gente falou, teve um dos verbos, porque a gente gravou três verbos do dia ontem, aí em um deles teve também que apareceu, era ama, só que na verdade utilizaram em colônia como adora. Meu irmão... Esse adorar, ele serve também, tipo, na igreja, vamos fazer a adoração ao Santíssimo, por exemplo. Faz a mesma coisa. Igual ele falou em português. Então, a gente vai... Vamos destacar isso aqui, eu acho que vale a pena. Tá bom, mas coloca como adora. Uvielbia. Alemanha, cozinca, uvielbia. Show de bola, que é a palavrinha mais diferente que tem aqui, né? Só esperar um pouquinho, que ele demora um pouquinho, então ele vai demorar. É, ele demora um pouquinho. Alemanha, cozinca, uvielbia. Top. Adicionado, então, a segunda parte, né? Então, eu não sou muito fã de ler, mas minha prima ama, adora, nesse caso. Sim. Por quê? Porque em polonês eles usam adora. Adora. O ama é mais, tipo, de sentimento. O adora é no geral. Sim. E a sexta e última frase, que foi dividida em duas partes, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ler, aí acho que, é, eu gosto muito de ler, vírgula, minha matéria favorita na escola era literatura. Daí a gente dividiu aqui em duas partes também, pra ficar mais tranquilo. Sim. Eu gosto muito de ler, já barzo lubiam citat, já, significa eu, barzo, muito, você acorda? Eu tô passando pro outro lado. Então, peraí, vamos de novo. Aham. Já. Eu barzo muito lubiam gosto citat, de ler. Olha, aqui temos de ler e temos citat, porque quando a gente fala, tipo, gosto de, é diferente, né? Do que aquele lá. Ah, eu não sou muito fã. Tipo, aqui era ler é muito bom, daí eu usava titânia. Daí tinha outra parte aqui, ó. Eu não sou muito fã de ler, sim. De ler, titânia de novo. Nesse caso aqui... Eu gosto muito de ler, já barzo lubiam citat, e citat fica normal. Normal, sim. Então, já, eu... Por quê? Porque a estrutura do polonês fica assim, né? Quando você vai falar que você gosta de alguma coisa, pode colocar o verbo na frente ali, tranquilamente. Fica, não é que pode, não pode, não sei o que, não, é que soa mais naturalmente, na linguagem falada ali do dia a dia, eles falam assim, então. Por isso que é importante ver sempre as frases ali pra entender, né? É o que fala, o que fala é o que não fala. Então, já, significa eu, barzo, muito, lubiam, gosto, citat. Citat é ler, na verdade, mas aqui é gosto de, né? Gosto de, é. Gosto de, significa como lubiam. A gente já viu tudo isso aqui também, inclusive o Tietati viu agora, mas vamos. Já, barzo, lubiam, citat. Mas também vão repetir, porque daí você decora melhor, né? É. Já, barzo, lubiam, citat. Já, barzo, lubiam, citat. Já, barzo, lubiam, citat. Já, barzo, lubię, citat. E agora, a última parte da frase. Minha materia favorita na escola era literatura. Moim ulubionym przedmiotem w szkole była literatura. Olha, aqui temos moim, na verdade é meu, porque depois materia é masculina. Mais aqui é tipo minha. Ulubionym é favorito. Mais aqui favorita. Vem de... Uwiel, é parecido. Não, é mais de lubić. Ah, tá. Lubić ulubionym, né? Przedmiotem, matéria. Depois, w szkole significa... É bem parecido, né? Tipo, w szkole. Szkole na fala é bem parecido com szkole, né? Szkole. Szkole, 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 szkole. É bem parecido. Sim. Depois temos była, que significa era. E olha, literatura é exatamente igual. Igual. Só que já, como curiosidade, eu já tinha comentado aqui com o Cris, que na Polônia, na escola, não tem matéria que se chama literatura. Literatura, né? Isso tem provavelmente lá na faculdade de polonês, por exemplo, quando você estuda línguas, né? Daí tem literatura. Mas na escola mesmo não tem. A gente faz tudo na aula que se chama, na matéria que se chama polonês, tipo, língua polonesa, idioma polonês. A gente faz língua portuguesa, tem escola que dá junto na mesma matéria, tem escola que divide língua portuguesa e literatura. Entendi. Enfim. Na Polônia, no geral, sim. Não, não, eu acho que a pessoa não falaria assim porque não tem essa matéria, né? Mas na faculdade já tem, sim, na faculdade já tem. Tá, esse... É declinado também? É declinado, sim, seria przedmiot. Mas é minha matéria aí. É, moim ulubionem przedmiot. Talvez vamos, talvez, na escola, não sei. Tá, beleza. Acho que é mais usado talvez a escola. Então vai lá, vamos lá repetindo aí. Moim ulubionym przedmiotem była, w szkole, moim ulubionym przedmiotem w szkole, była literatura. Moim ulubionym przedmiotem w szkole, była literatura. Foi rápido. Qual é a palavra, tipo, mais importante? É a palavra que a gente vai destacar aqui. Ok, então temos. Ah, teve uma frase que a tua mãe falou. Pra tsuyu w szkole, não foi? Pra tsuyu w szkole, aham, sim. Ela falou. Eu trabalho na escola, sim. Durante uma das lives do Verbo do Dia. A gente já tinha visto. Mas deixa aqui o grifado pra focar. E lá a gente fez, tipo, pra tsuyu, porque era o verbo trabalhar. Então vai lá. Moim ulubionym przedmiotem w szkole, była literatura. Adicionado, feito. Pronto, então galera, lembrando, vai estar isso aqui tu na descrição. Depois é só copiar e colar aí no seu Anki. Vou salvar aqui já. Fechou, então vamos lá. E agora é hora da gente revisar o Anki. Então vamos lá pra revisar. Olha, será que esse aqui tá na cena no sol? Parece que sim, amor. Será que tá na cena... Porque a tela do PC aqui, ele fica mostrando. Quando tá à noite, fica tudo escuro. Quando tá de dia, ele fica claro. E agora eu não sei se tá nascendo o sol. Deixa eu dar uma olhada. Não, aqui ainda não. Aqui na Polônia ainda não. Ah, não? Não, mas isso não é na Polônia. Então talvez é horário. Tipo, nascer no horário é diferente. Então vamos lá. Vamos fechar aqui. E vamos abrir. Achei que já ia ter sol agora. Vamos lá então. Olha, hoje foi nove adicionados. Nove, 36 para revisar. Então vamos revisar. Em briga de saci, todo chute é voadora. Lembrando, o Anki, né? Qualquer coisa chama a gente aí. Quando você tá revisando aqui, aparece errei, difícil, bom e fácil. Só clica em errei, se você errar. E se você acertar, clica em bom. Não é pra clicar nem difícil, nem fácil. Teremos que nos esforçar, né? Nos empenhar. Vczoraj przekazaliśmy darowizny rodzinie. Ontem, peraí, repassamos, né? Repassamos doções para uma família. Zachmurzyło się. Fechou o tempo. Żeby się pomodlić. Para rezar, né? Sim. Czytanie, 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 czytanie. Ah, leitura agora. Chciałabym, chciałbym bardzo móc Cię przytulić. Będziemy musieli zabrać dużo ubrań na podróż. Nie przeszkadzaj mi, kiedy pracuję. Não me incomoda, enquanto eu trabalho, enquanto eu trabalho. Zabiorę zakupy do domu. Ah, às vezes vocês veem que a tradução é um pouco diferente do que eu tô falando, é porque é importante você lembrar o sentido, né? Você bateu o olho ali e lembrar o sentido. Por exemplo, a frase anterior lá, enquanto eu estiver trabalhando, mas enquanto eu trabalho, também serve a mesma coisa. Zabiorę zakupy do domu. Levarę as compras pra casa, né? Sim. Vou levar as compras. Tá vendo? Eu falarei, ou vou levar as compras pra casa, é a mesma coisa. Ja już czytam po polsku. Eu já leio em polonês. Sim, aqui também leio. Moim marzeniem było latać samolotem. Eu já leio, ou eu já estou lendo a mesma coisa. É a mesma coisa em polonês, sim. Então é importante você lembrar o sentido, né? Você se acostumar ali com... Você bateu o olho e entendeu o sentido. Isso que é o importante agora. Moim marzeniem było latać samolotem. Meu sonho era viajar... Viajar. Voar de avião, né? Quando a gente fala viajar mais em português. Voar de avião. Niosę błogosławieństwo, gdziekolwiek pójdę. Niosę błogosławieństwo, gdziekolwiek pójdę. Parece que esse é complicado, né? Você me falou alguma coisa sobre gdziekolwiek. Gdzie é onde, mas nesse caso era... Sempre leva benção onde for, né? Alguma coisa. Sempre, não tem aqui sempre, mas... Onde eu for, aqui... Gdzie significa onde. Gdziekolwiek é para qualquer lugar, a gente fala assim. Tá. Eu levo a benção onde eu for. Eu falei sempre, né? Eu vou clicar em R aqui. Muszę się postarać. Terei que me esforçar. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Teniu que me esforçar, foi no... No prezencie. Não é terei? Não. Ah, então eu deveria ter clicar em R. Tá. Já já... Não sei se vai aparecer, mas beleza. Vou lembrar. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Esse é um pássaro na mão do que dois ruas, né? Ou um paráu na mão do que uma pomba no telhado. Musimy dużo czytać, żeby się nauczyć. Musimy dużo czytać, żeby się nauczyć. Temos que ler muito para aprender. Sim. A gente às vezes faz alguma reflexão, assim, por exemplo, o Chris falando sobre pássaros, por causa da outra aula, né? Que a gente tinha feito naquele outro dia. Polecimy bardzo daleko stąd. Polecimy bardzo daleko stąd. É. É tipo... Ir pra bem longe daqui, mas é pra... Polecimy... Vamos voar pra bem longe daqui. Chcę kupić bilety, żeby podróżować. Chcę comprar bilet de passagem pra viajar. Ja lubię uczyć się polskiego. Eu gosto de polonês. Mój brat uwielbia mi przeszkadzać. Mój irmão adora, o amam, mi incomoda. Éste ama, o adora, que a gente tinha comentado. Muszę się nauczyć czytać po polsku. O, aqui. Tenho que aprender a ler em polonês. Sim, e olha, aqui é a mesma coisa. Muszę, é preciso e não precisarei, né? Tipo, não terei. Como que é precisarei no futuro? Będę muszawa. Muszawa? Muszawa é para mulher e będę muszawa para homem. É tipo, eu vou ter que... Pra homem não tem, então. Będę muszau com eu no final. E będę muszawa com a... Ah, mas tem que falar Będę nos dois. Sim, sim, sim. É que você falou muszawa e będę muszawa. Ah, tá, tá bom. Sim, tem que falar Będę. Ale nikt nie zrozumiał. Mas ninguém entendeu, tamtenho, Marta? Co znaczy latać? O que significa voar? Dzisiaj będę spać w Krakowie. Hoje vamos dormir em Krakowie. Spać. Hoje dormirei, eu sempre fico. Zabiorę mojego bratanka, siostrzeńca, na lotnisko. Vou levar meu sobrinho, né? Meu sobrinho. Durmão da... O da irmã, filho durmão fil da irmã no aeroporto. Bo chcę mieszkać w Polsce. Que quero morar na polo, né? Żebym uczył się polskiego. Para... Para que eu estudo polonês. Sim. Nie można chcieć wszystkiego w życiu. Nie można chcieć wszystkiego w życiu. Tu não se pode querer tudo na vida. Sim, exatamente. Żyj intensywnie każdego dnia swojego życia. Vive intensywnie cada dia de sua vida, né? Proszę, nie przeszkadzaj mi. Por favor, não me incomode. Ja nie jestem fanką, fanem czytania. Eu não sou fan de leitura. Ou de ler. De ler também. Napiszemy tekst. Vamos... Vamos escrever um texto. Escreveremos um texto. Essa é ação futura, na verdade, né? Escreveremos um texto. Sim, sim, sim. É tipo não incentivando. É napiszeme... Napiszeme e napiszeme. Sim, sim. Napiszeme seria incentivando, sim, é. Wyszedłem na głupca. Sai como um tonto. I mój tata musiał wywiercić dziurę. E meu tata... Meu tata. Mio pai tive que furar a pareja. Sim. Zabrałem... Zabrałem psa na spacer. Levei meu cachorro pra passear. Ale moja kuzynka uwielbia. Mas minha prima adora. Rób wszystko z miłością. Faça tudo com amor. Przeszkadza mi brak słońca. Przeszkadza mi brak słońca. Eee... Brak słońca... Przeszkadza mi... Brak słońca... Nossa, pior que isso eu não lembro. Vamos ver. A falta de słońca. Eu tava lembrando słońca alguma coisa conectada com słońca. Só que brak eu não tinha lembrando que era falta. A także mówienia słodycze albo psikus. Eu cliquei errado. Chodzę falar no final. Tá, no final sempre falo, então. Beleza. Que eu cliquei errado era pra ter clicar e errei e não cliquei daí. Beleza. A także mówienia słodycze albo psikus. E também de falar dos travessuras. Sim. Przeszkadzają mi owady. Eee... Os insetos me incomodam. Sim. Ja bardzo lubię czytać. Ja bardzo lubię czytać. Eu gosto muito de ler. Chcę, żebyście przyjechali. Para que vocês venha. Não, quero que vocês venha. Para. Tô com o jebe na cabeça. Quero que vocês venha. Kiedy vou para Polônia. Biorę na poważnie moją naukę polskiego. Biorę na poważnie moją naukę polskiego. Cara, eu não lembro se eu biorę na poważnie. Eu levo a sério. Beleza. Tá. Agora clica em reiki. Moja materia favorita na escola era literatura. Mentira. Matemática. Czytanie jest bardzo dobre. Leitura é muito boa. Ler é muito boa. Ja już czytam po polsku. Eu já leio em polonês. Niosę błogosławieństwo, gdziekolwiek pójdę. Eu levo a bênção onde eu for. Musimy dużo czytać, żeby się nauczyć. Temos que ler muito para aprender. Muszę się nauczyć czytać po polsku. Tenho que aprender a ler em polonês. Dzisiaj będę spać w Krakowie. Hoje... Hoje dormirej w Krakowie. Sim, isso jest verdade. O que eu queria dizer, que preciso, ou tenho que fazer alguma coisa, em polonês a gente fala do mesmo jeito. A gente na verdade fala, tenho que fazer. A gente não fala, preciso, fazer. Esse é um comentário para as pessoas, que não conseguiram ver outras aulas. Eu estou passando rápido aqui, para não dar uma hora, porque a gente tem que terminar essa aula antes de uma hora, para poder postar no Instagram. No Instagram. Bo chce mieszkać w Polsce. Porque quero morar na Polonia. Ah, e hoje está tendo bastante coisa para revisar, porque ontem foram três aulas. Então teve três aulas de verbo do dia e um dia só. E hoje está uma enxorrada de coisa. E eu não sou fan de ler. Ale moja kuzynka uwielbia. Mas minha prima adora. Ja bardzo lubię czytać. Eu gosto muito de ler. Biorę na poważnie moją naukę polskiego. Eu levo a sério meus estudos polonês. Moim ulubionym przedmiotem w szkole była literatura. Minha matéria favorita na escola era literatura. Sim, mais uma. Przez casa mi brak słońca. A falta só me incomoda. Sim, certo. Pronto, completado. Nossa, a cor do negócio. É a dos mais fortes. Cinquenta e sete. Deve ser outro dia que é o sessenta e sete. Cinquenta e três. Sessenta e três. É, hoje foi um dos dias mais fortes de verbo do dia, hein? Pois é. É isso aí, gente. Então deixa eu voltar aqui para a tela. Um, para a gente dar aquele tchau aqui. Vamos fechar o anki. Salvar. Sim, vamos postar depois em todos os lugares, né? Exatamente. Assim, Instagram, Facebook e YouTube. E no Facebook e no YouTube a gente vai postar também a descrição. Exatamente. Então é isso aí. Tudo que a gente colocou vai estar lá no YouTube e Facebook. E agora a gente vai postar essa aula aqui. Apesar de já ser cinco e quarenta e oito da manhã aqui. Não, quatro e quarenta e oito da manhã, né? Quase cinco da manhã. A gente vai postar ainda a aula, ainda hoje, antes. Porque hoje é sempre antes de dormir, né? A aula a gente vai se dormir, sim. Exatamente. Vai ficar postando e a gente vai dormir. Então, gente, muito obrigado por mais uma participação. Fiquem embaixo, sim. Se quiser participar de segunda a sexta, a gente faz a live do Verbo do Dia no Instagram, arroba.orazulaca. É só ir lá e conversar com a gente ali que a gente escolhe o verbo. As frases, sim. Amanhã é a última live desta semana. Última live da semana. Para fechar a sexta-feira aí. Então, gente, muito obrigado aí pela participação, né? E como sempre, dígale, barzo e papá. Até mais, gente.